O carisma da comunidade Jesus Menino está servindo ao trabalho realizado em Brasília na instituição conhecida como Vila do Pequenino Jesus, que abriga pessoas especiais. Padre Alexandre Brandão, em visita à instituição, celebrou uma missa com a participação dos acolhidos, das pessoas que trabalham e amigos da Vila do Pequenino Jesus. Jorginho e Cássia são dois membros da comunidade Aliança da Comunidade Jesus Menino que estão trabalhando na Vila do Pequenino Jesus e Jorginho falou sobre este trabalho. Logicamente que a gente queria terminar assim, mostrando a nossa casa, aqueles a qual Deus confiou. A gente queria convidar vocês a adentrar em nossa casa aqui junto com a gente. Aqui está algum de nossos acolhidos que moram com a gente hoje, seu João, seu José, o Carlos, seu Leonel, o Ricardo. Olha lá, Ricardo! A foto! Aqui está o Bruninho, o Danielzinho, o nosso mais novo, o nosso ícone, o Bruce, a Morena. Olha lá, Morena! Dá um tchauzinho para o pessoal de Petrópolis. Que é, Jânia! Olha lá, Jânia! Olha lá, Jânia! Olha lá, manda um beijo, pessoal! Manda um beijo! Beijo, povo de Petrópolis! Nós estamos aqui hoje, vivemos em família. Está aqui o Cleber, que é padrinho da Jânia. E assim é a nossa missão aqui em Brasília. Eu e a Cássia, e junto com o grande povo aqui de Brasília que acolheu essa missão com a gente. E que nós somos muito felizes por isso. E nós temos também a graça aqui que Dom João, antes de sair, deixou para a gente que tem uma capela com o Santíssimo Sacramento. Aonde a gente pode aqui, junto com os sacerdotes daqui, faz a celebração. Eu, graças a Deus, hoje tive a graça de conseguir esse presente da igreja, de ser ministro da Eucaristia, de poder celebrar para eles. Então a gente faz assim, esse nosso carisma que vive cada vez mais e mais. E também queria convidar a todos vocês aí de Petrópolis, de partes um pouquinho mais distantes, Arial, Posse, Pedro do Rio, Baixada Fluminense, Que queira vir aqui conhecer a nossa casa em Brasília, será um grande prazer. Nós temos também nossa casa em Petrópolis, lá no Carangola, ali pertinho, ali, daquelas empresas ali, A Comunidade Católica Jesus Menino, que também vive esse carisma. Nós trouxemos de lá para implantar aqui. E muito obrigado por tudo, Petrópolis, porque tudo isso acontece aqui hoje. Porque um dia eu fui formado lá no coração da diocese, lá no seminário, Sair do acampamento, dessa obra que salvou a minha vida. E eu hoje dou a minha vida pela igreja. Eu junto com a Cássia, minha esposa, que está lá em Petrópolis esperando o nosso Bernardo. E nós estamos muito felizes com essa missão. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e vindo a Brasília será um prazer tê-los aqui. E temos também várias formas aqui. Se quiser entrar em contato com a gente, Vila do Pequenino Jesus, arroba hotmail.com Entra lá no nosso site para conhecer um pouquinho mais. Tem lá nossas contas bancárias, pedidos de oração, um pouquinho a nossa história. Que será um prazer estar falando com vocês diretamente. Tem também o meu telefone particular. Tem o telefone da casa aqui. Para a gente poder estar se falando um pouquinho mais e se conhecendo um pouquinho mais. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.